Passão Agora fechando o carro vendês deste domingo, nós estamos aqui na João Colim Na verdade, estamos na Globo Renault da João Colim Tem Globo Renault também no bairro Glória na 15 de novembro São duas lojas aqui em Joinville São duas lojas oferecendo para você as melhores ofertas Quer levar um Renault zero quilômetro para a sua garagem? Ou quem sabe, está procurando um seminovo de muita qualidade? Então vem para a Globo Renault, pois na Globo Renault tem as melhores ofertas para você Olha só a primeira Aqui na Globo Renault, da João Colim, para esta semana, tem Renault Quid completo Ele é com ar-condicionado, vidros e travas, quatro airbags, direção elétrica Neste você vai dar uma entrada de mil reais, mais parcelas de 899 899 na parcela 899 na parcela É para você vir para cá amanhã, logo cedo E fechar um grande negócio Na Globo Renault da João Colim Para esta semana tem também o Feirão dos Seminovos E no Feirão dos Seminovos, nós preparamos algumas ofertas imperdíveis para você Olha só a primeira Esta Figa Tideia Atractive completa 2015 por R$ 31,900 Apenas R$ 31,900 E o melhor, o seu usado na troca vai receber a melhor avaliação do mercado Pela equipe de vendas aqui da Globo Renault da João Colim Olha só a segunda oferta no setor dos Seminovos Esta EcoSport Freestyle é uma completa 2015 por R$ 45,900 Apenas R$ 45,900 Gostou? Manda mensagem para o WhatsApp que está na sua tela agora Manda mensagem agora Não perde a oportunidade E entra em contato neste momento com a equipe de vendas da Globo Renault Para fechar as ofertas dos Seminovos da Globo Renault Nós preparamos para vocês de Figa Tideia e Palio Fire É um Celebration 2013 por R$ 18,900 Apenas R$ 18,900 Só R$ 18,900 Vem para cá, vem para a Globo Renault da João Colim Porque aqui, além da linha Zero Kilômetro Tem também o melhor Seminovo para você Vale a pena Agora para fechar as ofertas aqui da Globo Renault Nós preparamos para você, empresário Você que necessita na sua empresa de mais agilidade Necessita na sua empresa de uma autonomia E otimizar como espaço para buscas e entregas Venha conhecer a Master Furgão L1 H1 Esta já é modelo 2020 É com ar, direção hidráulica, vidros e travas elétricas Capacidade para 8 metros cúbicos Esta já é modelo 2020 Na promoção da Globo Renault por R$ 114.300 R$ 114.300 Ou se preferir, você pode dar uma entrada Mais parcelas de R$ 1.700 Pedro Paulo, me fale um pouquinho Desta Master Furgão Deste veículo que inclusive já está pronta entrega aqui na loja Isso, venha conhecer o carro Tenho ele a pronta entrega, tenho outros modelos também da Master Mas este aqui, venho rápido Porque tem poucas unidades no estoque Muito bem, vem para cá Quero otimizar a sua empresa Você necessita de espaço Necessita de economia Então venha conhecer a Master Furgão 2020 Que já está à sua disposição Aqui na Globo Renault da João Colim Programa Carro Bem 10 Volta aqui na RIC TV Record no próximo domingo Todos os domingos, das 9h30 às 10h da manhã Nós estamos aqui com as melhores lojas E ofertas incríveis Esperando por você Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho